No coração do velho oeste, um fora da lei em busca de redenção. Ele percorrerá terras selvagens, enfrentará ganhos perigosos e desafiará a própria lei para encontrar a sua redenção. Em uma terras sem lei, ele descobrirá o verdadeiro significado da coragem, da lealdade e do sacrifício. E quando tudo parecer perdido, ele se tornará uma linda. Red Dead Redemption 1 Após 13 anos, o jogo épico ganha uma tradução inédita para português do Brasil, disponível para Playstation 3 e Xbox 360.